Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas de jogadores da seleção da Colômbia. Quer saber quem são as companheiras dos craques colombianos? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O grande goleiro Ospina, de 35 anos, ele é casado com a belíssima Jessica Stelen. Sua conta no Instagram está chegando aos 700 mil seguidores. E juntos, o casal tem 12 filhos. O goleiro Álvaro Romero, de 29 anos, ele é casado com a Quente. E juntos, o casal tem uma filha. O goleiro Camilo Vargas, de 35 anos, ele é casado com a Angela Merino. E juntos, o casal tem dois filhos. O Mina, de 29 anos, ele é casado com a Iera Molina. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E juntos, o casal tem uma filha. O zagueiro John Lukumi, de 26 anos, ele é casado com a Daniela Gomes. E juntos, o casal tem um filho. O lateral Daniel Munhoz, de 28 anos, ele é casado com a Manuela Angel. E juntos, o casal tem dois filhos. O lateral Santiago Arias, de 32 anos, ele é casado com a Belice Macarim Jimenez. Sua conta no Instagram está chegando a um milhão de seguidores. E juntos, o casal tem três filhos. E juntos, o casal tem dois filhos. O Leymar, de 29 anos, ele é casado com a Carol Osório. E juntos, o casal tem dois filhos. O John Arias, de 26 anos, ele é casado com a Belice Macarim Alejandra Ayala. E juntos, o casal tem dois filhos. O grande Luiz Dias, de 27 anos, ele é casado com a Belice Macarim Jaira Ponce. Sua conta no Instagram está chegando aos 600 mil seguidores. E juntos, o casal tem dois filhos. O Borré, de 28 anos, ele é casado com a Anitta Kahn. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E juntos, o casal tem dois filhos. O Córdoba, de 24 anos, ele é casado com a Anabel Garcia. E juntos, o casal tem uma filha. O atacante, Matheus Cassiella, de 27 anos, ele é casado com a Belice Macarim Jaira Ponce. O atacante, Matheus Cassiella, de 27 anos, ele é casado com a Belice Macarim Jaira Ponce. E juntos, o casal tem um filho. O atacante, Matheus Cassiella, de 28 anos, ele é casado com a Belice Macarim Jaira Ponce. Mas e aí torcedor, o que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposas de jogadores da seleção da Colômbia? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo, fui!